Fala que a bateria tá acabando, já. Minho. Rinho, velho. Vamos dar um artesanato milhão. A outra já quer ser minha ideia. Sobe aí, tia foda aí. Não. Galícia, pega a colheira. Pega a colheira pra me matar ela. Escadinha. Escadinha, viu? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, obrigada. É, é aí, vai lá. Ok. É, eu vou lá, tchau. A janela tem que estar aberta, né? Olha esse menino que meio louco. Aqui já é o terceiro? Aqui já é o terceiro? Por que você sabe? Aqui não corre. Aqui não corre. Aqui já é o terceiro? Tô vendo, ué. Oi, pessoas. Aqui já é o terceiro? Oi, pessoas. Obrigado.